Aí eu lembrei da nossa teoria do Homem da Lua, porque tinha uma linda fotografia, aquela imagem. Eu não achei ainda, mas linda, que é ele em pé, uma lua bem brilhante acima dele. Mas eu estava pensando hoje, que ele pode ser, talvez, tudo aponta para ser o Gandalf, que talvez ele realmente possa ser uma versão do Wolverine antes de vir como Gandalf, sabe? Sim. Uma versão do Wolverine fazendo um estágio ali. Porque o Gandalf vem duas vezes na média, como o cinzento e depois como o branco. Então não impede que ele tenha algum experimentalismo antes. Veio como o bronze antes, né? É. Como o latão. Eu não gosto, eu não gosto, mas eu tenho gostado do estranho. O estranho eu acho legal. Eu só não gosto dele ser o Gandalf. O que você acha, Diego? É, fala aí, Diego. Desculpa, eu estou fazendo a entrevista aqui, eu já estou... Esse é meu microfone, não, é o lápis. Pode, pode fazer, fica à vontade. Desculpa. Eu penso o seguinte, que eu estava conversando com um colega professor, que é mais novo que eu, e ele conheceu o universo pelos filmes do Peter Jackson. E aí quando a gente estava conversando, e ele está acompanhando, a gente conversa toda vez durante a semana, e aí levantou-se essa possibilidade do Gandalf ser o estranho. Ele adorou. Ele adorou. Então eu acho que o Gandalf, ele ficou um personagem tão marcante para quem viu os filmes, e, obviamente, é um produto, né, da Amazon, que quer dialogar também com todas as possibilidades de memória afetiva, eu acho que o Gandalf teria que estar presente para dar aquela resgatada, né? Acho que para a gente que lê os livros, lê o Conto Inacabados, lê o Simarillion, lê a História da Terra-média, fica meio forçado, assim, ser o Gandalf, porque tem tantas outras possibilidades que poderiam ser inseridas, e a gente gostaria de ver, parece que o Gandalf fica uma coisa batida. Mas para quem não tem isso, que é só o produto mesmo de entretenimento, para ter aquele calorzinho no coração de quando era na década de 2000 e viu os filmes, eu acho que o Gandalf faz sentido. E se for o Gandalf mesmo, aquela pancada que ele deu no chão, né, para afastar os javalis ali, faltava só o cajado, né? Faltava só o cajado. É, vamos chegar nesse ponto aí, vamos chegar. Porque eu acho que é por isso que ele se machucou, né? Exato. Tudo aponta para ser ele, mas o que me incomoda, eu já falei em outras lives, mas não gostaria de repetir porque também é um ser público também, enfim. O que me incomoda é que eu sempre achei que o mais bonito era que o Gandalf dava atenção para os pequenos, e não ao contrário. Então eu gostava de ele ser o único Easter que foi atrás dos hobbits, porque o resto, os magos azuis foram para o leste, o castanho, né, o Radagast se interessou pelos animais e pelas plantas, e o Saruman pelos grandes, né? O Radagast é a Luísa Meldo da Terra-média. É, exatamente. E aí sobrou o Gandalf, que tem esse coração misericordioso de ouvir aqueles que não são ouvidos por ninguém. E se for assim, ele meio que perde um pouquinho dessa beleza de ele ser um sábio, o mais sábio dos Maia, né? Ser um Easter que se dignou a se curvar aos pequenos. Eu acho bonito isso, sabe? Pede um pouquinho. Não que ele não vai ter essa afeição, mas ele vai ter essa afeição também muito por gratidão, porque eles o salvaram, de certa forma, né? Estão ali já amigos. Então eles que foram ao encontro dele não encontraram. Isso me incomoda. Mas, enfim, e aí também fica muito fanfic, e eu queria que fosse o menos fanfic possível, sabe? Assim, tem coisas que eu sei que precisa inventar, e é necessário, mas isso não é necessário, entendeu? É, eu também achei desnecessário. Achei que não precisava disso. Apesar de eu gostar do personagem estranho, eu gosto do ator. Eu acho que ele atua muito bem. Eu não gostei muito do estranho. Agora, no quinto episódio, eu tô começando a gostar. Eu não tava gostando da enrolação dele, sabe? Tipo, cinco episódios pra ele desenrolar alguma coisa, sabe? Tipo, ele ficar só mana, mana, Uri, mana. Mas era legal. Era legal porque tinha uma coisa do mágico, né? O plot dos Harfoots é a magia. Isso é legal, mas eu não queria que ele fosse o Ganda. Eu queria que ele fosse uma outra coisa, né? Falando ainda dele, o que vocês acham? A gente achou esse trecho aqui do Contos Inacabados, vou colocar pra vocês. O que você acha, Diego, Cristina? Vou até diminuir que eu cresci demais aqui, ó. Aumentou demais. Esse trecho de Contos Inacabados sobre os Hysteri, que fala aqui... Então, Manoë perguntou onde estava Olóren. E Olóren, que trajava cinzento, e por acabar de voltar de uma viagem, então isso foi antes da Terceira Era, se sentara à beira do concílio. Perguntou o que Manoë queria dele. Manoë respondeu que desejava que Olóren fosse como o terceiro mensageiro da Terra-média. Então, a viagem que a gente conhece, a viagem definitiva do Gandalf. Mas fala que ele tinha que acabar de voltar de uma viagem. Isso é muito interessante, essa brecha aqui. Dá pra usar essa brecha, vocês acham? Que dá pra usar pra encaixar o Gandalf na Segunda Era? Eu acho que é possível. Porque se a ideia é fazer essa costura com o objetivo de restabelecer laços afetivos com o público dos filmes, e do Hobbit, obviamente, é claro que o Gandalf tinha que estar na série, e de algum jeito. Eu preferia muito mais, seria muito mais interessante a presença dos Magos Azuis, por exemplo. que lá no People of Middle-earth o Tolkien fala que eles vão pra Segunda Era, e aí acabam tendo uma versão diferente do que ele fala em outros lugares, que eles acabam se comprando aqui, né? No People of Middle-earth, ele fala que eles conseguem enfrentar o Sauron no leste. Ou um outro Maia, que pudesse ter essa ideia da intervenção divina, outro emissário que pudesse ser, outro personagem que expandisse a mitologia e a narrativa. Eu preferia que fosse outro personagem. Mas o depoimento desse meu colega professor, que eu falei, é mais bom que eu, e que conheceu a obra pelos filmes, foi tão emocionante, assim. Não é? O que eu dava pra ser muito legal? Aí eu entendi. Aí você entendeu. Aí eu entendi, assim. Eu entendi que ele não sabe... O objetivo cumprido do Prime. É, exato. É, exato. A gente tá pensando com a nossa cabeça, mas é isso. Esse resgate do paisão, assim, né? E uma coisa importante, que eu acho também, ele já tá começando a mudar essa coisa da ambivalência. Então, a coisa dos Fireflies lá, né? Dos vagalumes. Que ele matou e ele falou, ah, morrer, então eu sou um perigo porque eu matei os vagalumes. Tipo, uma coisa que era uma coisa toda sombria e tenebrosa, que ele poderia ser o Sauron. E, na verdade, ele foi um erro, né? Ele cometeu um erro, assim. E acabou matando as... Não precisa necessariamente ser mal, né? Exato. Eu acho que é legal, porque tem um jogo do Shadow of Mordor, que eu também acho que tem muito de Shadow of Mordor na série, o videogame. Tem mesmo. Porque toda a parte da transformação do Falflands na Mordor é Shadow of Mordor, é o jogo de videogame. A coisa do tio se esgueirando pelos orques, fugindo as fogueiras dos orques, é muito Shadow of Mordor, assim. No videogame mesmo. E lá no videogame tem uma cena que você tá jogando e aparece lá dizendo que os magos azuis tinham feito mapas do céu. E eles conheciam muito das constelações, porque eles tinham que ir pra diferentes lugares da Terra-média. Então, você com o personagem jogando videogame, você encontrava lá um mapa do Mago Azul, de um Mago Azul. Eu fiquei pensando, olha, pode ser também. Então, eu acho que... E quando eu entendi... Ah, seria bem legal se fosse... É, porque eu acho que tem um diálogo também com o público do videogame, assim. Que também eles querem costurar. É um negócio, assim, eu fico pensando sobre a série, de maneira geral, é um negócio muito, assim, trabalhoso, assim. Porque eles tentaram fazer uma costura com todos os produtos culturais que existem sobre Tolkien, desde os livros até o filme, o Hobbit, o videogame, com vários outros elementos da cultura pop e da cultura, digamos, de artes plásticas, enfim. E, assim, se não é certo, vai dar muito certo. Se der errado, vai ter uma coisa de retalho que não foi pra lugar nenhum. Então, eu fico na expectativa. Eu acho que também ficou meio... Tá meio lento, assim, né? Precisa dar uma agilizada, assim. Mas, até agora, não vi nada que me fizesse desistir da série. E aí, olhando o Gandalf do jeito que pode ser, esse estranho, assim, pode ser legal pra ter aquele momento de catarse, assim. Se for outra coisa, também vai ser muito legal. Mas ele é um... Se for personagem do Homem da Lua, também vai ser muito interessante. Então, eu acho que, no fundo, é um dinheiro bem gasto, assim. Eu acho que, pelo menos, não sei se... É o problema da questão do roteiro, né? Ninguém é o Tolkien, né? É, verdade. É a questão da criatividade e da genialidade do autor, assim. Você não pode reproduzir a competência técnica de amarrar uma erudição com a beleza como ele fez. E ao mesmo tempo, o significado. Quer dizer, é muito difícil fazer um outro Tolkien. E o próprio Tolkien não fez um romance sobre essa era, né? Ele mesmo não passou por esse desafio. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.